E aí, DJ Tripla, estourou mais uma, hein? Você é louco! Lancei uma baking, aquela que é dois escape Obrigado, senhor, hoje eu tô mó chave Roletã da favela que hoje tem baile funk Convoquei os meus trutas pra formar um enxame Com a cara fechada, nós não força simpatia Respeita as crianças, os tiozinhos, as tiazinhas Sem Kev's, mano, é só grau e a placa vai no chão Então vai, levanta a mão, segura o refrão Então vai, levanta a mão, segura o refrão Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, se eu tripa Ela me olha Mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Lancei uma baking, aquela que é dois escape Obrigado senhor, hoje eu tomo a chave Roletando a favela que hoje tem baile funk Convoquei os meus truta pra formar um enxame Com a cara fechada, nós não força simpatia Respeita as criança, os tiozinhos, as tiazinhas Sem Kev's, mano, é só grau e a placa vai no chão Então vai, levanta a mão, segura o refrão Então vai, levanta a mão, segura o refrão Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, sou tripa Ela me olha, mas lá na antiga ela nem dava bola Mas se eu passar de foguetão, será que ela me olha? Mas lá na antiga ela nem dava bola Tcha pé Tcha pé Tcha pé Tcha pé Tcha pé Tchituló mais uma say